Foram cinco meses de angústia depois da enchente até a chegada da balsa, um equipamento que opera há dez dias no rio Taquari, com o transporte de Santa Tereza para São Valentim do Sul. São cerca de 35 quilômetros até Guaporé. O Márcio é um dos empresários da cidade e quer mais. A gente sabe que é um transporte paliativo, que isso está sendo uma solução paliativa para o momento, depois da tragédia de setembro do ano passado, mas o pessoal aqui não se conforma com essa questão. Então, o pessoal, mesmo sendo uma solução momentânea, acha que isso é um retrocesso e que deveria ter, por parte das autoridades que se encontram no governo agora, uma solução que seria o mais viável, que seria a reconstrução da ponte que liga São Valentim do Sul a Santa Bárbara. Santa Tereza, no caso. No segundo final de semana de operação, o fluxo chegou em alguns momentos a aumentar em 40%. O tempo de espera gera reações. É um pouco demorado realmente esse trajeto fazendo por aqui, esperando a balsa, né? Faz uma meia hora que nós estamos aqui esperando. É um pouco menos de quilometragem, mas a demora é um pouco maior. O tempo de demora aí, tipo assim, o fim de semana aqui está sendo um pouco maior. Mas durante a semana, como essa semana eu fiquei toda semana aqui e voltava, em média 30 minutos, 20 minutos, depende de ter a sorte de chegar e ter a balsa e o movimento dos carros, né? O Tadeu também estava na fila. A balsa veio com uma esperança, mas o problema é que ela é uma esperança meia perdida, né? Cinco meses que a gente ficou esperando e agora aqui a gente fica, que nem hoje sábado, a gente fica na fila aqui praticamente e a gente vai ficar para a segunda leva, vamos dizer assim. Vai mais do próximo a uma hora, acredito eu. E eu tenho familiares que nem em Relvado, que é para o outro lado da balsa. Mas, claro, algumas vezes que eu passo por aqui, imagina todo mundo, esse pessoal que passa seguidamente, ficar esperando do outro lado e do lado de cá também uma hora aqui e uma hora lá. Quando tu vai para lá, tu fica uma hora e quando tu volta, mais uma hora. Em razão da grande repercussão da construção da ponte de Nova Roma do Sul, também na Serra Gaúcha, recém-inaugurada, com recursos da comunidade, a região avalia a mesma iniciativa. A nossa ideia é que a ponte seja reconstruída, mas assim não sendo feita, nós vamos partir para o caminho da iniciativa da sociedade, iniciativa privada, alavancar recursos e reconstruir a ponte. São até 30 veículos por vez em cada viagem. A empresa que faz a operação tem o contrato inicial de dois anos. Enquanto isso, há desafios. Por exemplo, o equipamento ainda não funciona 24 horas por razões de segurança, mas um segundo rebocador já chegou. Assim que entrar em operação, aí haverá mais tempo disponível para os deslocamentos. Enquanto isso, o movimento em defesa da nova ponte cresce. E a estimativa é de arrecadação de até 70 milhões de reais para viabilizar o projeto. Eu acho até uma coisa boa, mas nós não podemos esquecer que isso é uma obrigação do poder público, né? Que a gente paga impostos para ter reversão em custo próprio, para favorecimento próprio, né? Então nós não podemos, assim, se surgir e nós conseguirmos isso, seria uma maravilha. Mas eu acho que isso é uma obrigação do poder público, né? Conforme o Dyer, existe uma proposta que já foi analisada pelo governo federal, que pediu alteração em relação à estrutura anterior, passando de 280 para 320 metros de extensão. O valor da obra e prazo de início ainda não estão determinados. É, vai demorar.